Um terreno retangular ABCD foi dividido em três regiões triangulares, Y, W e Z, conforme mostra a figura, com dimensões indicadas em metros. Sabendo-se que o perímetro do terreno ABCD é 240 metros, a área da região W é igual a... Ele quer a área da região W, ele quer essa área, e você. Meu Deus! Vamos lá. Ele falou que o perímetro de ABCD é 40. Galera, ABCD é um retângulo. E é um retângulo, olha para cá, cujo aqui embaixo vale X mais 30, tá bom? X mais 30. Show de bola? Pessoal, guarda isso que eu vou te falar. Se você tem um retângulo, vou néspificar isso direto. Pergunta que estão fazendo direto. Será que soldado da PM São Paulo vai ser FGV assim como oficial? Para de sofrer de véspera, estuda a VUNESP, tá? Estuda a VUNESP. Ah, e se for FGV? Troca. Simples. Não fica se preocupando com isso. Se preocupa em ter uma preparação adequada, que a banca que vier, você vai se dar bem, tá? Não fica sofrendo com isso, não fica de nóia nisso, tá bom? Vamos lá. Renato, sempre, VUNESP use isso. Você pode usar isso em qualquer banca. Mas como estamos falando de VUNESP, isso cai muito e te ajuda. Perímetro. Caiu na última prova isso. Perímetro. Toda vez que você tiver um retângulo, o perímetro é duas vezes a soma das dimensões. Ah, Renato, isso é sempre? Só toda vez. Vocês devem estar escutando os barulhos de criança berrando aí, umas portas fechando, que está aqui hoje o Heitor e minha sobrinha Helena. Então, hoje o bagulho está doido aqui. Duas vezes A mais B, beleza? Então, sempre o perímetro vai ser duas vezes a soma das dimensões. Quando ele diz que o perímetro do terreno ABCD é 240, então, o que eu vou fazer? Olha que lindo. Duas vezes a soma das dimensões X mais 30 mais 40. Isso é igual a 240. Como assim? Eu pego X mais 30, somo com 40, a soma das dimensões. Isso vai dar 240. 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. Aí fica X mais 70 igual a 120. Porque é 240 dividido por 2. Viu? O inimigo tentou. Os matemáticos vuduzeiros tentaram agir aí na prova, na aula, e agora a caneta está funcionando danada. Então, X é igual a 120 menos 70. X é igual a 50. Tudo bem? Então, X é igual a 50. Morreu. X é igual a 50. Show? Então, eu sei que isso daqui vale 50. 50. Tá? Deixa eu apagar aqui. 50. Mas, Renato, eu não quero o X, eu quero a área da região W. Galera, como é que é a área do triângulo? Base vezes altura. Aqui, ó. A altura é justamente isso aqui, ó. A altura é justamente isso aqui. 40. Por quê? A base está aqui. 50. E a altura, ó. Segmento que liga um vértice à base e forma 90 graus. Só que está pelo lado de fora. Olha que legal. Então, como é que vai ficar a área da região W? Vai ser base vezes altura sobre 2. 50. Vezes 40 sobre 2. Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo. Maravilha. Vou cortar o 40 com 2. Isso daí vai dar 20. Beleza? 50 vezes 20. Isso daí vai dar mil. Mil metros quadrados. Acabou. Tá aí, ó. Mil metros quadrados. Marco o V da vitória. Letra D de dado. Morreu. Show?